Amados irmãos e irmãs, que maravilha poder escutar isso do próprio Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. O importante deste Evangelho é que todos ouviram Jesus e todos escutaram o seu Evangelho. Só que existem duas coisas importantes. Aqueles que aceitaram Jesus na sua vida e aqueles que rejeitaram Jesus na sua vida. Quem aceita Jesus muda a vida. Muda o seu jeito de falar, suas atitudes, o seu modo de tratar as pessoas. Quem não acolhe Jesus e quem o rejeita é aquele que vai arrumar pretexto para continuar na mesma vidinha, na vida velha. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. O que significa isso? Aceitação. Adesão a Cristo como único Senhor. Único Salvador. E é isso que a liturgia vem nos trazer no dia de hoje. Aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. É o Senhorio de Jesus, porque meus irmãos e minhas irmãs, quando nós trazemos isso de forma concreta na nossa vida, tornamos-nos pessoas melhores. Se eu era uma pessoa irritada, não serei mais. E vou controlar isso. Se eu tenho o costume de ter atitudes mundanas, pagãs, quando eu encontro Jesus e o aceito na minha vida, isso já não mais comporta a minha pessoa, que segue Cristo, que é batizado, cheio do Espírito Santo. Isso, meu irmão, minha irmã, precisa ser o termômetro para dizer se você vive uma vida em Deus ou não, quando as atitudes são tocadas pela graça de Deus. Por isso, Jesus está afirmando, Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais sede, não terá mais fome, mas terá a vida eterna. Olha como isso é forte, como isso precisa transformar o nosso coração. Sobre todos vós, desça a benção do nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí E aí Obrigado.